Vocês estão ao vivo, meninas? Êêê! E aí, vamos esperar um pouquinho o povo entrar. Vamos. As pessoas online já. Que bacana legal aqui, tá aqui. E aí, gente? Quinta-feira. Quinta-feira. Episódio é quinta-feira. Pergunta se tá todo mundo te ouvindo aí. Tá ouvindo, gente? Quer que fale mais alto ou como tá aí? Vocês estão escutando, pessoal? Não a minha voz. A minha eu sei que vocês escutam. Quero saber se vocês estão ouvindo. Mas, gente, mas, gente, tá dando pra ouvir? Então, beleza. Beleza, beleza. Temos quantas pessoas online? 111. E aí, gente? E aí, vocês assistiram já o episódio, claro, né? Levinho, nem assistiu hoje. O episódio com muitas respostas, né? Muita gente queria entender aí qual que era a da Silvia, o que que ia rolar com o Nara. A gente vai... A gente vai fazer uma coisa bem legal, né? Acho que a gente nunca fez. A gente nunca fez em nenhuma live. Quer dizer, eu... Enfim, eu fiz. Muita gente falando que assistiu. A gente, gente, com dirijo, né? A gente vai ler alguns comentários do YouTube. Ó, já tem a Fernanda Maragno aqui falando Vocês são tudo loucas. Tudo louco. Você tem o tempo da Gabi. Não tá tudo louco. Vocês são tudo loucas. A Elis tá dando beijo e dizendo que ama todas vocês. Um beijo, gente. Um beijo, um beijo, um beijo. É, então, a gente vai ler alguns comentários porque o vídeo de hoje, o episódio de hoje, a quinta-feira, bombou. Tá bombando, né? Tá bombando. Mas logo nos primeiros minutos aí, muitas visualizações, muitos comentários. E várias coisas. Fernanda Schmid está só aqui, ó. Casalzão. Já vi um chip mar aqui. Ah, arrasou. E aí a gente tá se divertindo, homores. Eu sinto que eu vou ter que interromper vocês muito nessa live. Vitória. Que Deus elimine a Silvia apenas. Tipo, comentários como esse e a gente vai ter que falar. É, não. Comentários maravilhosos, gente. Sério, vocês estão se superando, assim. A gente tá uma hora e meia dando risada e só curtindo os comentários de vocês. A Leslie tá querendo a Nara nos palcos. Será? Todo mundo tá querendo, gente. Todo mundo tá querendo. Mirela e Amanda. Fui eu que pedi, ó. A Fê Schmidt. Tá aqui falando. Vocês são as melhores, a Núbia, falando pra vocês. Beijo, Núbia. E a Pathy tá mandando beijo pra vocês duas também. Beijo, beijo, beijo. Falando desse negócio de mandar beijo, eu só queria falar um negócio aqui. Tem muita gente que vem falar com a gente no Instagram. E, gente, assim, os Instagrams, os perfis... Mais relevante. Hã? Mais relevante. Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Que delícia. Porque a Silvia morra na terceira temporada. Desculpa, eu vou tentar não interromper. Você também não precisa... Então, aproveitando o que a gente tá começando agora e não tá engrenando ainda, né? No papo do episódio. Os nossos perfis são nossos, tá? A gente que responde, a gente que fala. Tem muita gente que vem falar, assim, e fala, ah, eu duvido que é você que tá respondendo. Gente, sou eu que respondo o meu perfil. Amanda responde no perfil dela. E a Isa, mesma coisa. Gabina, mesma coisa. Pamela, mesma coisa. Tatiana, mesma coisa. Somos nós, tá? A gente que fala com vocês mesmo. Isso aí. Bacana. Vamos lá. Vamos começar a ler esses comentários aí. Abre aqui pra mim. Desculpa, perdão. Ah, que essa da vez. É, desculpa. Que a Silvia morra na terceira temporada. Amém. Que eu morra na segunda vez. É, tá difícil. Vamos lá. Primeiro comentário aqui, a gente tem no YouTube. Ah, eu esqueci. Instagram é esse. Instagram, perdão. A gente tem no Instagram. Não, pode ser no Instagram. Tá, tá. A Naya Oliveira comentou assim, meninas. Definitivamente estou sem comentários. Opa, só um, na verdade. A Silvia é a nova Nazaré Tedesco. Total. 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 Silvia é a Nazaré. É a resposta que muitas de vocês queriam, né? Quem é Silvia? Várias teorias. Tem uma teoria muito boa aqui. Tem alguém que falou, uma galera, assim, na mesma onda. Eu acho que você pegou esse print, né? Esse aí a gente não fez. Não, mas é porque são de vídeos passados, assim, de episódios anteriores. Tem uma galera que achava que a Silvia era uma grácia da Malu. Nossa. Tem várias, várias teorias. É muito maravilhosa. Aliás, tem um Instagram também, que eu li esse esconderijo, que é muito bom. Tem uma que fala aqui, que era essa figurinista na minha vida. Ah, que lindo. Obrigada, a gente te agradece. A gente te agradece. Vamos lá. Ó, temos aqui a Luciana Raquel. A Luciana Raquel tá muito revoltada. Ela falou, cara, eu tô chocada, tô odiando a Silvia com todas as minhas forças. Vocês estão odiando a Silvia mesmo? Tem gente que tá gostando. Porque, no fundo, a gente ama a Nazaré, a gente ama a Carminha. Claro, claro. É aquele personagem que a gente ama odiar. Exatamente. Eu amo a Silvia. Tem também um comentário, que tem o mesmo teor, então, já vou falar, que tá comparando a Silvia com a Paola Brat, que eu acho que bota, assim, a Silvia já num nível altíssimo. A Paola Brat, pra quem não sabe, gente. Porque a Gabi não sabia, né? A Gabi não sabia o usurpador. Se alguém não sabe quem é a Paola Brat, vai procurar usurpadora. Muito bom essa novela. A Ju tá falando aqui, ó. A Raquel vai pegar todo mundo da série, se duvidar, até a Patrícia. Será? O que vocês acham? Será? O que vocês acham? O casal? Como que seria o chip? Seria... Hashtag Rapa, né? Boa! Boa! Muito boa! Eu amo, pensando, cara. Maravilhosa. Mas um, né? Hashtag Rapa. Tem outra pessoa que falou aqui, ó. A de Barbuda. Eu tô odiando é o toco que a Malu deu na Nara. Teve comentário também que falou assim, né? Teve. Teve bastante gente que tá odiando isso. Tem bastante gente que tá odiando. Mas... O que você acha? Você quer defender a Malu? Eu... O que é o momento pra defender a Malu? Eu quero muito. Eu sou obrigada por defender a Malu, gente. Não tem como. Cara, ela tá muito confusa, né? Ela tá confusa. Como a Malu conseguiu não agarrar a Nara aí, ó. É! Tá ficando ruim pra Malu, né? Agora você quer. Mas, assim, ela tá num momento de muita confusão. E talvez... Não sei. Só talvez, eu acho. Que é uma pessoa, assim, né? Muito fofa. Muito interessante. Que tem um papo bacana. Que não é tão tensa, de repente, como as outras. E talvez não seja o caso de uma doar. De ser um anjo. A Yara tá perguntando qual é o convento que a Malu participa. Ai, gente. Não é tão convento assim. Ela deu um beijo na... Naquela pessoa de contato. Ah, agora. Chegou um comentário aqui, gente. Eu vou ter que falar. Leslie Macedo. Raquel is the new Shane. Cara, não. Esse Jesse... Não, vamos não. Não, vamos não. Tem um print, um comentário. Perguntando se a Raquel é a Shane do esconderijo. Ananda Maria, amiga Amanda, me nota, please. Tá lotada. Tá lotada. Ah, Ananda Maria, lógico. Eu vou levar um boitinho do outro lado. Beijo, Nanda. Malu, tá confusa, mas a Silvia tá sabendo bem o que quer. Muito bem. Pergunta aí. Se eu não sei o que quer. E temos uma pergunta aqui, um spoiler. Vamos ver o que vocês vão falar. Nossa, muita mensagem. Vamos lá. Nara vai ter um peso na história de amor de Malu, Patrícia e Raquel? Eita. Gente. Só esperando pra saber, né? Calma, mas será que já não teve também, né? Essa cena aí, esse papo das duas, esse quase beijo. A Malu foi até a academia de dança da Nara. Não sei. E aí, jogo pra vocês. Temos outro aqui, ó. É... Da Natália Puente. Eu tô nervosa que só faltam dois episódios e a Raquel tá beijando Deus e o mundo e Malu não sabe o que quer. Pois é. Isso aí pra galera Ralu, que tá já preocupada, que tá faltando pouco tempo pra resolver as coisas. De qualquer modo, a história abriu bastante, né? Temos vários outros personagens aí e... Não sei. Vamos continuar? Muita gente dizendo que gosta da Malu com a Nara, hein? Será? Elas são fofas, né? Elas são fofas. Elas são fofas. Mas, assim, se tratando de esconderijo e de Gabriela de Melo... Não tem como prever, né? Não tem como prever. Muita gente dizendo aqui que está... Ah, mas não tem mesmo. Muita gente dizendo aqui que está chocada com esse rebuceteio. E... Mas não é disso que a gente gosta, né? Não é esse tipo de coisa que a gente gosta de assistir? No fundo, no fundo, lá no fundo. O sapatão gosta de beber rebuceteio, entendeu? A Estéia tá falando que a Raquel tem que se controlar porque miga não tá dando pra te defender. Realmente. Teve um comentário bom, não sei se tá aí nos prints, que é... Raquel pegou até a melhor amiga. Pesado. Eu não sei como é que o sapatão em geral se sente nessa história de pegar a melhor amiga. Eu acho pesado. Você acha pesado? Mas, às vezes, rola, né? Uma bebida... A Fernanda Maragno comentou aqui, ó. Acho que já dá pra mudar o nome da série para Esconderijo, o hospício. Só acho. Gente, eu também não acho que é pra tanto, né? Mulher, assim, bem... Não, tá confuso. Eu acho que as pessoas, ainda os personagens, ainda estão tentando se encontrar. Ainda tem muito personagem que ainda tá no seu esconderijo. Um personagem que tá tentando sair desse esconderijo. E aí, rola essa confusão. Tentando se entender, né? Todo mundo junto, todo mundo muito amigo. Todo mundo voltou a se aproximar agora, assim, com a volta da Raquel. E com a volta da Malu também, né? Porque ela ficou na ilha um tempo. Então, essas duas personagens agregaram de novo... Com as pessoas todas ali, que estavam em volta. Então, tá confuso mesmo, gente. Tá confuso. Ó, vamos lá. Essa aqui eu não entendi. O que que Little Secrets quis dizer. A Silvia é uma cobra. Tô querendo consolar e dar na cara da Malu. Difícil. Raquel é uma tonta. Resumiu bem aqui. Tô confuso também. Mas dar na cara da Malu por quê? Por causa da... Porque ela recusou o beijo da Nara. Porque ela foi atrás da Nara. Ah, teve gente que também quis dar na cara... Essa é o Vi. Pode ser por esse motivo também. Que quer dar na cara da Malu. Porque a Malu não partiu pra cima da Silvia. A Silvia foi muito pacífica. Gente, mas... Mas vocês não viram as coisas que a Silvia falou? Coisas pesadas, cara. Deu uma desestruturada ali. Ela não tava segura. Tem gente aqui dizendo... Amanda, você tá roubando a cena. Tá mesmo. É. A Nara é maravilhosa. Tá na vida, meu amor. E a outra perguntando se a Raquel ainda tem fígado. Por que ela só dá? Tá maravilhoso. Raquel... Abre aqui, ó. Raquel é um momento bem delicado. A Raquelzinha tá sofrendo. Tá difícil. Não sabe o que fazer. Tá metendo os pés pelas mãos. Tá bebendo pra caramba. Malu tá nessa confusão de não saber... Falando em confusão de Malu... É... Eu acho que muita gente não entendeu aquela briga da Malu com a Silvia. A Silvia, não. Com a Patrícia. Sim, 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 sim. Porque a Malu fala pra ela... Mas eu amo você. Né? Mirella é muito defensora da Malu, hein? Ó, já tá... Ela já tava se defendendo. Tem que ser. Óbvio. Óbvio. Não, esclarecendo coisas de esconderias. Eu acho que não dá. É... É... Não sei. Tem muitas formas de amar, né? O amor não precisa ser só... Necessariamente literal, assim, do... De um relacionamento, né? Você pode amar uma pessoa... A pessoa, né? Não pra se relacionar com ela. Não sei. A Nina... A paixão pode ter morrido, mas o amor não, né? Acho que o amor da Malu pela pessoa da Patrícia vai ser eternamente... Maravilhosa. A Nina tá falando aqui. Que episódio foi esse? Eu tô no chão chorando porque a Raquel pegou a Silvia. Mano, que mulher escrota é a Silvia. Humilhou a fofurinha da Malu. Pessoa rasteira. Ela tá aqui, é atacada aqui, a Nina. Pensa, pensa. E a Lariane falou... Não teve nada do que eu gostaria, ranço, desse episódio. Legal. Obrigada, linda! Obrigada. Valeu, Lariane. Valeu. Vai pra Gabi mesmo. Tem um bom também. Onde está a Zélia? Que eu nunca vi nenhum episódio e mesmo assim aparece o nome dela. Ainda faltam dois, amor. Vamos assistir. É, pelo caso, assim, a decorada é oito episódios, né, gente? Então, assim, tem oito episódios. A pessoa participa da série ou ela está nos créditos, assim, como todos os outros atores. Mesmo não aparecendo em cada episódio, eles estão nos créditos que fizeram parte desse projeto. A série vai estar liberada quando no YouTube? É, já tá lá mesmo. Já tá lá. É, YouTube esconderijo a série. É só entrar, a gente já tem até o sexto episódio da segunda temporada. E ainda tem mais dois episódios da segunda temporada por virem. Tem um que é muito bom também, que a pessoa fala assim, adorei a série. Onde encontro? É, aqui, ó. Adorei, só que não é que eu vejo. Tem um aqui, da Thay, que tava no Instagram. Ela falou, essa série é boa ou te vejo? Olha, Thay, eu sou meio suspeita, mas a série é boa. Você vê no YouTube. Mesmo. É YouTube, barra esconderijo a série. Tá? A Vicky está perguntando, esconderijo a série, por que me matou? Ô, Vicky. Ô, gente. Pergunta pra Gabi por que te matou. É. Pergunta aí. Culpa dela aqui, ó. Isso é uma boa. Gente, esse episódio, eu, como espectadora, se não tivesse participado do processo, ia estar bem mal, assim, bem chocada. É. Só tiro. É. Eu acho engraçado que vocês ficam pedindo assim, ai, cadê fulano, cadê esse clano, o que acontece na história, não tô aguentando. Aí quando tem um episódio que aparece um monte de coisa, e aí vocês ficam, ah, tô no chão, tô chocada, tô morta. Vocês têm que decidir, gente. O que vocês querem? Eu, assim, esse episódio é um dos meus favoritos. É. Realmente. Eu gosto muito desse episódio. E o próximo também, pode ver a spoiler. Os meus próximos episódios são os meus dois preferidos. Os próximos são ótimos também. O último. A Letícia Fonseca. Gabriela, sua sacana. Tira a Raquel daquela casa. Silvia é louca. Pior que tá cheio desse tipinho por aí. Tá mesmo, tá mesmo. Tá cheio de gente. É, é cheio de gente que vai lá falar. Uma coisa pra uma, vai lá pra outra. Ó, só fazer um comentário. Eu tava defendendo a Malu. Teve um comentário no YouTube que, entre outras coisas, falou assim, besta é tu. O negocinho. Fala assim, gostei que a Malu não beijou a Nara. Mostra que apesar dessa bagunça que ela tá metida, ela ainda se preocupa em não meter os pés pelas mãos. Achei lindo. Perfendeu a Malu. Viu? Não é? Não é? Não é? Fofa. Malu tá sendo cautelosa. Cautelosa. Tá aqui, tô confusa, tô confusa, tô confusa. Vou fazer o quê? Vou dar uma preservada. Que talvez seja uma coisa interessante. Também. Temos a Ana Bárbara aqui, ó. Dois comentários bons de Ana Bárbara. Vou ler os dois. É Raquel o nome dela, a gente vai casar. Eu até voltei umas cinco vezes pra ter certeza do que eu ouvi. Esse comentário é maravilhoso, porque logo no começo, né, gente? É, dá um susto. E aqui é a primeira vez que você vê também... A loucura, né? É, a que veio... Ô, Amanda, como eu falo... A primeira fala da Nara na terceira temporada... É Malu o nome dela. Aham! Quem pegar, pegou, hein? Quem pegar, pegou, hein? Aham! Vamos lá! A cena da Malu gritando pra não falar do Zeca deu pra sentir no coração. Ah, é... Morreu. Essa cena, achei que o Zeca morreu. Ana Bárbara e seu segundo comentário. Gente, a Silvia é a diabo da história, que babado! É a diabo, a Nazaré, a Paula Bracho, é a nossa... É a nossa... A nossa velã da Web, a Silvia. Pegando ranço daquele cara que fica bulinando o Vicente, a Leslie falando aqui. Nossa, a gente odeia aquele cara! Gente, ele é um amor. O ator é um incrível. O ator é um amor. O ator que fica... O Elin Rodrigues. O Elin Rodrigues, aí, eu não dei. Todo mundo ama. Tudo bom, amiga? Tudo bom, linda? Vamos lá. Próxima. Silvia é meio psicopata, Paula. É, é. Mas, eu não sei se tem nos prints, mas tem comentários vários de pessoas que querem um spin-off de uma série sobre a Silvia. Não sei o que vocês acham sobre isso. É uma personagem muito complexa. É uma personagem muito difícil. Eu sou a favor. Larinha tá falando aqui, ó. Falou da avó, jogou baixo. Falou da avó, falou do Zeca, falou da Raquel, falou que ninguém te quer. Gente, ela foi... Foi cruel. Negócio de recalque. Amanda, como está sendo gravar com a Mirella? Manda um beijo pra Karine. Beijo, Karine. Como é que tá sendo, né, gente? Maravilhoso. É, foi incrível. As revações foram incríveis. É, todo mundo é maravilhoso. A Mia é maravilhosa. Eu lembro que, assim que eu fiquei sabendo o que ia fazer, a Mirella foi a primeira pessoa que me mandou uma mensagem de voz falando, me dando boas-vindas, como que ia ser tudo incrível. E foi muito legal, porque eu estava completamente apavorada. É isso que a gente perguntou, eu estava com medo, né? Eu estava com muito medo, eu estava com muito medo. E também porque, como é que você se sente quando você entra num projeto que você já é todas as pessoas? Me responde como é que você faz isso. Você já fica mais apavorada ainda, mas foi incrível, assim. É, e sabendo que você ia fazer uma personagem que ia meio que atravessar, assim, o casal que tá todo mundo chipando. Mas essa segunda temporada, ela veio com muita gente. Então, cara, eu acho muito legal, assim, como a história vai se diluindo, sabe? Como você tem outras visões, sabe? Dos fatos. Cara, eu acho maravilhoso isso. Espero que vocês estejam gostando também. A gente tá amando. É, tô amando. Tá super... A Iris falou assim, ó, Nara é um moranguinho daqui do Nordeste. Tu sabes, meu exijo, não, cabra da festa. Obrigada. E a Jan Silva tá dizendo que a Silvia tá mais pra louca da Carminha mesmo. Gosto, mas eu sou apaixonada pela Carminha, então sou suspeita também. Eu amo vilãs, gente, eu amo vilãs. A Tainara disse que a Raquel tá igual o Neymar caindo em cima de todo mundo. Melhor. Vocês são ótimos, vocês são ótimos, vocês são maravilhosos. O que mais? O que mais? Tá bombando. Tô adorando isso. Quem quiser, ó, a Fernanda Maragno tá dizendo que quem quiser saber mais sobre a Silvia pode visitar o Butantan. Uou! Gente, vocês estão se superando. Caramba. E a Ju tá dizendo que a Raquel não merece a Malu. Essa é uma nova aqui. Nunca tinha escutado essa. Raquel não merece a Malu. Raquel não merece a Malu. Não merece. Não merece. Por quê? É, mas quer dizer, a Raquel vacilou algumas vezes. Mas a gente também tem que lembrar que o sapatão gosta de voltar com a ex, né? Tem uma coisa aqui. Não sei, aí nisso já não posso opinar, né? É. O sapatão gosta de voltar com a ex. Vocês podem opinar. No caso isso é. No caso não pode opinar. Mas isso é uma história de qualquer experiência. Continue mais sobre isso. Não, porque existe uma coisinha bonita da ex que voltou mil anos depois e baixa na sua porta. Ah, é? Esse é o rito, mas as pessoas não gostam. Sim, tem um romance, né? Tem toda uma história, um negócio assim que a gente gosta de fantasiar. Isso é verdade. A Gerro, a Cine, tá dizendo que tá esperando a Silvia enterrar alguém vivo. Não, tem um comentário. E aí, você não tava ali quando a gente tava lendo. Simone, tá online. Tem um comentário maravilhoso que fala que a Silvia é uma raposa feupuda. Eu não lembro, eu não lembro que comentário. Isso é maravilhoso. Eu acho que eu tirei print desse. Simone tá aqui. Sim, beijo! Saudade de você. Eu não senti o falto da Patrícia hoje, vários comentários. Onde é que está a Patrícia? Sim. Se ela está cuidando do coraçãozinho dela, pra se recuperar do que está acontecendo. Esperamos que esteja. Que a Patrícia tá sofrendo muito, tadinha. Tomara que ela siga com a vida dela bem. Sim. Ou, ou, ou... Mas não sabemos, não é mesmo? Ou, não sabemos o que pode acontecer. A Silvia... A Adriene Santos tá dizendo, a Silvia pode ter sido uma filha da puta, mas é aquele ditado, missão dada é missão cumprida. A gente tava conversando aqui, aí a Gabi falou uma coisa que é muito real, assim. Todo mundo gosta de vilão, porque vilão é aquele personagem que faz o que todo mundo queria fazer, mas ninguém tem coragem. É verdade. É verdade. Adoro vilão. Eu também, adoro vilão. Vamos lá, vamos continuar. Vem, abre aí pra mim. Tem muita gente falando de você, Amanda. Muita gente mesmo. Muita gente. Que ótimo. Ó, a Verônica falou que você é linda, a Milena pediu pra você mandar beijo. A Tatiela falou que ama o trabalho da Nara. Muita gente mesmo, falando de você. E a Núbia ama a Silvia. Só larguei aqui, ó. Ama a Silvia. Núbia ama a Silvia. Inclusive, Silvia já tem o quê? Um fã clube. Siga um fã clube da Silvia. É muito bom. E a... A Anne Martins no YouTube falou, Silvia jogando sujo pra conseguir ficar com quem gosta. Que venenosa. Adorei. Todo mundo gosta de violão. Gente, se ela não é uma requeira, não. Podia fazer de outro jeito também, né? Podia, né? Claro, de outro jeito. Mas aí cada um joga com as armas que tem, né? Se essas não as delas. Silvia, a nova Nazaré. Tedesco. Nayara Oliveira. No caso, as armas foi o sutiã vermelho mesmo. Quem viu? Opa! Teve um sutiã vermelho. Rolou. Ah, vocês viram o sutiã vermelho aí? O pessoal viu? Sutiã vermelho? Alguém viu? A Cris, Natasha, Sostran, eu acho que se orgulha muito dessa cena. Sutiã vermelho? Alguém viu o sutiã vermelho? Sutiã vermelho. Vamos lá, ainda liga. Gente falando aqui que tem um... Tem que fazer o grupo de WhatsApp da Amanda. Eita! Também acha, hein? Estou amando a Raquel pegando geral. Esse episódio foi mais esperado que o Exo do Brasil. A Leslie Macedo. Ainda bem que esse episódio veio, né? O Exo não veio, mas eu fiz o episódio antes. O próximo episódio é tão bom quanto. Pô, também. Pude ter mais uns 40. A pessoa de Freitas está dizendo aqui. Eu te achei linda dançando. E não aceita o beijo? Como assim, Jesus? Né, gente? Mandou sinais errados, vai. Nada não foi... Vai ter beijo hoje. Se chegar a mil pessoas na live, tem beijo hoje, hein? Vai ter beijo. Não sabemos de quem. Se tiver mil pessoas online... Mas alguém vai se beijar. Alguém vai se beijar, não sabemos quem. Não sabemos. Mil pessoas, hein? Faltam 600... 500 e pouca. Porque eu não faço conta mesmo. Eu sou uma amiga assistindo. Eu coloco os celulares todos. Coloco os celulares. Se chegar a mil, vai ter beijo. Falando desse negócio de chegar, a gente tem um episódio. O primeiro episódio... É o primeiro, né? Será que chegou? Será que chegou? A gente tem um episódio da segunda temporada que tá quase chegando a 100 mil views. Não, e fala do perrengue que era chegar a 100 mil views antes, né? Então, gente, a gente tá muito bem conversando sobre... Chegou! Maravilhoso. Qual que é o próximo que tá pra chegar? O segundo? O terceiro? Naus Haber. Dá uma olhada. É... O quarto, com 94. O quarto. Então, assim, vou mandar uma missão aí pro pessoal. Desculpa. Opa. Temos um episódio com 94 mil visualizações. Vamos chegar a 100 mil hoje ainda? Será que a gente... Durante a live? Durante a live, chegar a 100 mil views. Quarto episódio, gente. Quarto episódio. Sábado, domingo, segunda... Terça-feira. 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 Corre lá no YouTube. Episódio terça-feira. Temos 94 mil visualizações. Vamos chegar a 100 mil. Bora. Ah, é rapidinho, né? 94 mil pra chegar a 100. Claro, gente. 100 mil views. Bora. Nara, será que você vai ser a próxima vítima da Raquel? Da Raquel? Ué, tão perguntando aqui. Gente, será? Distante, né? Mas... Ai, tem também... Eu não sei se você tirou o print dessa teoria. Tem uma teoria de que a Nara e a Silvia... Você soube 10 reais? Não, não soube. Juntas, tentando separar a Ralu. Gente, a Nara é super de boas. Será que ela é super de boas? Inclusive, assim, quantas pessoas tomariam um touro e ficaram estudiante? Eu não. Mas é justamente por isso que as pessoas acham... Ela é muito de boas, né? É. É. Ela é uma pessoa confiante também, né? Também. Então, assim, paciente... Ou ela tem um negócio com a Silvia e tá querendo separar a Ralu. Ou ela tá com a Silvia e, no final, a gente vai descobrir que o tempo todo ela tá tentando separar. Essa teoria é boa, hein? Outra pessoa, ela é a gente perguntando aqui, ó. A Raquel é, tipo, a Shane, do Dear World, que vai pegar todo mundo? Gente, que ela vale a história, né? Tem um anil e tem um anil. É. Pode ser. Já tô prevendo as esconderias de teorias. Já tô prevendo a Silvia falando pra Malu que dormiu com a Raquel. Silvia, essa conversa é tempo. Aliás, outra conversa que também eu, como espectadora, espero é andar a Ju com a Malu, né? Ah, é, né, gente? Amiga, peraí. Não, amiga, tava lá no bar, aí a gente bebeu uma, duas, três, duzentas e a gente pegou. Aconteceu. Também tô esperando o que aconteceu. Raquel tá aquela coisa, né? Sofrendo por uma e beijando outras quinze. É. Cada um sofre no espaço que cabe. É isso aí. Raquel virou sinônimo de vacilona, decepcionada. Ah, tá mais. Ah, tá mais. Ela tá sofrendo, ela tá sofrendo. É o que a Gabi não gosta de falar, cada um sofre do jeito que dá. Gente, também, né, quando vocês terminam, ficam mal. Não terminam, não terminam. Quando você tá sofrendo por alguém, você vai, sai, bebe, pega um bando de gente que você não queria pegar. Você volta oito anos depois, com certeza que vai ser acontecido. Fica na cidade, fala que não vai ficar, aparece aniversário surpreso. Fica, não vai ficar. Nara é canceriana trouxa mesmo. Identifico, me identifico. Aliás, perguntaram quando a Raquel vai pegar a Aurora. Quando a Raquel vai pegar a Aurora? Eu acho que a Raquel podia pegar a Aurora. Eu acho que é no episódio da Zélia Dunca. As três. Ou seja, aguardem. As três, aguardem. Lionara Rodrigues, lição do dia, se afaste de toda a Silvia na vida. Total. Mas como é que você vai saber? Como é que você vai saber? Agora você não tem como saber. Porque a pessoa vem aqui e fala um negócio aqui pra você. Aí ela tá aqui amiguinha aqui. Aí ela vem aqui e fala um negócio aqui. Você tá aqui amiguinha aqui. Você não sabe o que ela tá plantando. Porque ela fez aquele inferno com a Malu. Ela chegou em casa, ela se fez o quê? De vítima? Chorou. Chorou, chorou. Tem uma aqui que falou que vai usar essa tática com as crushes. Chorar antes. Pode funcionar. Tá falando aqui que a Raquel tá sempre de copo cheio e coração cheio também. Opa. É, coração cheio. Não sei. Coração, eu não sei. É, vocês são coração. Tá cheio, né? Isso é exatamente o coração. A Raquel vai pegar até a mãe da Malu daqui a pouco. Opa. Gente, é Raquel. Medo da Raquel pegar a Zélia Duncan também. Vou pegar a mãe. Vou pegar a mãe um pouco de mais. Vou pegar a mãe. Já pegou a amiga. Mas no caso... Segura aí, né? Mas pera. No caso, a mãe é a Zélia Duncan, né? Pegava a Zélia Duncan, Mirella? Agora, no momento... Mais cerveja, mais cerveja. Mais cerveja. Olha a audiência subindo! Muita gente perguntando aqui se... Vamos lá, vamos lá. Quem não pegaria a Zélia Duncan? Vamos ser bem sinceros. Eu pegaria a Zélia Duncan. Porra. Eu não. Porque ela quer ser a melhor amiga da Zélia Duncan, eu falo sempre. Pode ser. Eu pegaria a Zélia Duncan. Porque quando a gente pega... Não, a Gabriela falou desde o início que não pegaria a Zélia Duncan. Eu sempre falei, não pegaria mesmo. Eu amo a Zélia Duncan, mas não pegaria. Gostaria que ficasse registrada. Gente, ela de perto. Que que eu pegaria. Nossa. Zélia, se você estiver online... Aqui é Iaz. Aqui, ó. Foi... Zélia Duncan é lá. Foi figurino aqui, arte, tá? Eu pego aqui, tá? Só pra gente esclarecer que essa voz aqui é minha. Você vestiu ela, Yasmin? Vestir a Zélia Duncan. Depois ela mandou. Vestir a Zélia Duncan com a roupa da Nay e da Bruninha. Ficou maravilhosa. Vestir, literalmente, Zélia Duncan. Botou, entendeu? Teve nudes? Foi. Não, não tivemos nudes. Eu sou uma pessoa muito respeitosa e a Zélia Duncan também. Bom, tá? Vamos lá. Seguindo. Tem gente perguntando aqui se a gente viu a tag que vocês subiram no Twitter da Lu e ponto. Gente, eu ainda não consegui ver. Vi que vocês estavam fazendo movimento. Ainda não consegui ver. Mas achei incrível. Assim que acabar a live, eu vou olhar qual foi o desenrolado dessa história. Obrigada. Vocês são maravilhosas. Incrível, gente. Esse povo do Twitter é maravilhoso. Vocês não têm ideia. Eles são maravilhosos. Eu também não. Eu também não. Então, a gente tem que dar um jeito nisso. Temos que entrar com a Twitter. Qual o nome do chip da Nara com a Malu? Mara. Mara, hashtag Nara. Porque é maravilhoso. Exatamente. Eu gostaria de Nara, mas é Mara mesmo, porque é maravilhoso. Viu, hein? Viu, hein? É porque é Mara. Mara é incrível também. Halu, 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 aí seria Halu, né? Pela ordem. Mara. Mara. É Mara. Mas também é Mara que é pra sair desse Halu e Halu. É uma coisa completamente diferente. Então, justifica. Justifica. Faz sentido. Usem. Usem. Ai, meu coração. Eu amo muito essa série, mano. Mas, gente, a Raquel não deve ficar com a Malu enquanto ela não tomar jeito. Tudo é motivo pra ela ficar com outra pessoa. Pois é, garotiona, menininha. Garotiona? Menininha. Menininha. Aí, ó. Nossa, eu concordo muito. Agora temos um comentário aqui que é um dos meus preferidos, que foi do YouTube também. Da A.L. Santos. Essa Silvia não vale as colbits que a Raquel bebeu. Não vale? Não vale? Não, não vale nada, mas é por isso que é engraçado. É, claro. Quer dizer. Eu não gosto dela. É o famoso. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Mas a Pan aqui falou que não gosta de você, tá? Não, gente. Essa Silvia tá uma Paola Bracho de primeira. Paola Bracho. Gente, eu amo essa comparação. Eu amo essa comparação porque eu amo Paola Bracho. A Silvia, a Raposa Felpuda. Quase Nazaré com um jeitinho falsafada. Que episódio, amigos. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu vou aplaudir aqui a Camila. Raposa Felpuda. Raposa Felpuda. Muito bom, Raposa Felpuda. A Camila tá na live, né, Camila? É, a Camila comentou no YouTube. Eu tô na live. Pamela tá aqui. Perguntaram se a Pamela tá aqui. Gente, vai lá, curte o comentário da Camila, da Raposa Felpuda. E fala, as meninas mencionaram você na live. Melhor comentário. Melhor comentário. Vai lá, gente. Pessoal, a Tati não tá aqui. A Tati teve um compromisso. Muita gente perguntando a Tati que teve um compromisso. Ela tava antes. Ela tava aqui mais cedo, mas ela teve que sair antes da live começar. Aliás, pode falar por que ela tava aqui mais cedo? O que a gente tava fazendo? Pode. A gente tá escolhendo. A gente ainda tá em processo de escolha da ganhadora do voo de parapente. Então, ela veio aqui mais cedo, gravou com a Pamela os votos, né. O voto da Tati. O voto da Pamela já teve esses dois votos. A gente tá liderando. E ainda estamos aqui confabulando, pensando quem que vai merecer esse voo. Eu tô bastante nervosa. E a Jaque tá dizendo que tá vindo buscar a Pamela mesmo. Ah, legal. Oh, temos uma hater aqui, Amanda. A Yária. A Nara é uma sonsa. Que bom que a Malu negou o beijo dela. Será que ela é uma sonsa? Chocadas. Eu tenho um bem amoroso também. A Malu é ridícula. Não come nem sai de cima. Não come nem sai de cima. Justamente. Raquel nunca vi mais tonta. E Silvia Cobriani, Nazaré Tedesco das webséries. Quer dizer, só tem? Só tem? Só? Ela só gosta da Nara da Patrícia da Selva. É, mas elas... Eu tô furiosa que a Patrícia... Coitada, não pega ninguém. Eu estou nervosa com a Patrícia. Eu não sei vocês. Vocês querem que a Patrícia pegue alguém? Pelo amor de Deus. Que precisa? Vamos colocar a Patrícia pra pegar a Aurora, gente. Pelo amor de Deus. Parora. Patroa. É, patroa. Vai. Pra ficar com a Raquel, eu faria esse inferno também. Vai que é tua, Silvia. A Débora Hoffman falou isso. Eu tô vendo. Só tá com a vantagem que ela quer. É. Soquei com esse episódio. Meu Deus, Silvia. Adorei. Parabéns, Gabriela. Parabéns, elenco. E parabéns, equipe. Apaixonada por cada episódio. Obrigada. Da Cíntia, Cíntia, Cíntia. Bacana. Fala sobre o IGTV. Vamos. Fala. Pode falar. Pode falar. Vem aqui, coloca aqui pra gente. Vem. Ai. Como que você tem? Vem, vem, vem. Fica aqui no meio. Não, fica aqui no meio. É. Não, gente. Cíntia. É, tá melhor. É, eu vou só dar um recado aí, gente. Tudo bem? É, a gente fez alguns conteúdos pro IGTV que não rolaram muito. A gente não gostou do resultado final e vocês sabem que a gente tem um compromisso de colocar coisa bacana ou divertida ou, sei lá, questionadora, mas assim, coisa que vai movimentar vocês, enfim, não ficou legal. Então, porque perguntaram essa semana, a gente tá planejando um outro projeto pro IGTV. Bem, então assim, calma que teremos novidades. Certo? Logo mais. Voltou? Voltamos? Voltamos, voltamos. Nada, não espere a cerveja. Tô fazendo isso pra você. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Calma, tá todo mundo no travado ainda. Voltou, gente? Voltou. Voltou. Vem, voltou. Essa Sílvia é uma fura-olho. Virou no capiroto chocado em Cristo. Maravilhosa. Essa é a recada da Tatiana e Estela. Gente, sério, vocês são maravilhosos. Não ouvimos o recado. A Gabriela vai dar o recado de novo. Gabriela, quando você voltar aqui, dá o recado de novo, por favor. Por que? Travou. Oi, gente. Não, então, porque muitos de vocês perguntaram sobre o conteúdo do IGTV. A gente gravou um conteúdo, mas a gente não gostou. E a gente tem um compromisso com vocês de o conteúdo ser de relevância ou divertido. Mas, enfim, tem que ser minimamente interessante e bacana. E não rolou muito. A gente analisou e não curtiu. Então, só para dizer que vai ter conteúdo do IGTV, a gente está conversando, tá? Para ver o que a gente vai fazer lá, mas vai ter em breve. E é isso mesmo. Vai ter muita coisa porque a gente tem que estar em reunião. Pessoal, o resultado da promoção sai amanhã, tá? É. Estamos deliberando hoje para amanhã. Estamos aqui olhando, analisando as postagens e tal. Gente, vai ser divertido, né? Vai melhor pulando. Eu estou bastante nervosa. Eu estou com medo, mas eu gosto disso. Eu estou com medo, mas assim, não vamos ter aproveitado. Nunca? Nunca. Mas eu, enfim, gosto de aventura, gosto de esporte. Acho que vai ser gostoso pular com medo. É, vai com medo mesmo. Temos um comentário aqui, ó. Não gostei para levar uma semana e cenas curtíssimas. Apesar de ser fã da websérie, a gente acorda final feliz para Manu e Patrícia. Não temos uma personagem chamada Manu. Tenho uma dúvida. Quem é Manu? Quem é Manu? Não sei quem é Manu. Você sabe quem é Manu? Eu não sei. Não temos uma personagem chamada Manu. Não sei quem é Manu. Agora, assim, tudo bem. Vamos dar um desconto que talvez seja corretora. 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 Mas tem mais maravilhoso, Manu, né? Manu é maravilhoso. E agora, assim, em relação às cenas e duração dos episódios, gente, no caso não temos dinheiro, não temos patrocínio. A gente já aumentou muito o tempo dos episódios, da primeira temporada e da segunda. Na primeira temporada a gente teve ali sete, oito minutos. Na segunda a gente veio com praticamente o dobro disso, porque, né, conseguimos um pouco de dinheiro e tal, financiamento coletivo, catarse que a gente fez. Agora a gente precisa de patrocínio mesmo. Nath, trans, que tá online. Nath, que tá online, Silvia! Gente, a estrela da mãe que acabou de entrar na... Xinguem a Silvia agora! Eu quero ver se vocês estão vendo. Agora eu quero ver xingar na cara dela, cita mulher. Xinguem a Silvia, raposa que ocunda. Eu quero ver xingar na cara dela. Nath, vamos citar de internet aí. Vamos, vamos, vamos aparecer aqui com a gente. Vamos ver se ela... Atende aí, Nath! Ela recusou. Ela recusou. A Nath tá aqui. Tá no 3G, porra. A 3G aí é foda, né? Atende, Natasha! A Natasha não está no Rio de Janeiro. Só o preço emotivo é que ela não tá aqui com a gente. Então, com certeza. A Natasha está em Brasília, fazendo trabalho lá. E estamos ansiosos, esperando pela sua volta. A gente te ama, Nath. Nath! Raposa fielpuda. Raposa fielpuda, raposa da morte. Canta mais uma vez! Atende, Nath! Ela apareceu aqui. Opa! Opa! Meu Deus! Vocês me pegaram desprevenida! Desprevenida! Ai, vocês não estão vendo. Que medo! Depois de um dia de trabalho! E aí, gente? Tô mais cansada? Que saudade, gente! Que saudade de vocês! Queria tanto estar aí! Não clica pra matar a Silvia, não! Mata a Silvia, não, gente! Deixa a Silvia viva! Silvia Tedesco apareceu! Silvia Tedesco! Deixa ela viva! Ela é ótima! Eu amei o comentário de Silvia, linda, mais Natasha, mais a... Ai, meu Deus! Silvia! Horrível! E Natasha, linda! Isso! Dá um recado aí, Nath! Gente, tô muito feliz! Eu vi o episódio... Consegui ver às 7 horas o episódio hoje, às 19 horas. Fiquei lá atualizando o YouTube pra aparecer. E tô super acompanhando lá os comentários, todo mundo querendo me matar. Por que isso, gente? Que ódio no coração! Falando que ela é maluca. Também acho um pouco. Também acho um pouco. Tem muita gente que quer saber aqui do seu sutiã vermelho, cara. É bonito, né? O sutiã é bonito. Bonito, né? Você sabe, você viu, Nath, que você leu o apelido de raposa pelpuda? Oi? Raposa pelpuda. O que que tem? Foi um apelido que deram pra Silvia no YouTube. Raposa pelpuda. Olha, raposa pelpuda. Não desgosto. E você, pessoalmente, acha que a Silvia se identifica mais com a Odete Reutemann, Nazaré Tedesco, Paola Abrado ou Carminha de Avenida Brasil? Eu? É. Carminha. Eu também acho. Eu acho que ela é mais Carminha. Porque ela tem uma ironia, né? Mas a Nazaré também era bem irônica, né? É. A Nazaré pra mim é diva. Não, mas eu acho... É, não, pra mim também é diva. Mas, assim, enfim. Mas eu gosto da ideia de ser comparada a Nazaré. Acho legal. Que legal, gente. Até que, enfim, eu consegui ver uma live de vocês. Não tava me seguindo. Com a gente, dividindo isso. Olha só, eu só tô lendo aqui, Silvia e Snake. Que horror. Desculpa, fala aí, fala aí, gente. Tô ansiosa. Bom, gente, alguém tem um recado pra dar pra Silvia aí? Mas, assim, um recado simpático? É. Todas as opções. Nazaré é fielpuda. Nazaré é peluda. Natácia, vamos te dar tchau aqui. Fica na live aí. Vamos te dar tchau. Beijo, gente. Ai, que saudade muitas de vocês, viu? A gente também. Volta logo. Já, já, tô aí. Daqui a um mês, tô aí com vocês. Vem. Beijo. E depois dessa entrada surpresa de Nath Chansky, vemos uma novidade para você que queria uma promoção para o Brasil inteiro. Eita, eu não sei. Você sabe o que quer. Sairá uma promoção em breve. Quem quer? Camiseta. A camiseta é de esconderijo. Eu não sei o que tá acontecendo. Você sabe? Não sabemos. Vem vocês duas pra cá, pra falar o que a gente é. Vem, vem. 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 Não, não. Vem, vocês faltam dez minutos pra acabar a live. Vem, vocês, por favor. Também foi pega de surpresa. Vem, vamos, vamos. Vem, vamos. Vem, temos a menor ideia. Não sei. Mas vocês estão levantando por quê, gente? Vem, mas... Vem, é pra vocês duas sentarem. Vem, é pra vocês duas sentarem. Gente, eu sempre quis ficar no cardeais. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Oi, gente. Todo mundo tá me ouvindo? Confirme o áudio, por favor. Gente, quem quer isso? Eu quero. Eu quero. Essa blusa é minha e ninguém sai, Núbia. Lançaremos na próxima semana uma promoção. Exatamente. Vamos lançar uma promoção na próxima semana que vai valer essa blusa do esconderijo. E a gente vai mandar um papelzinho com uma cartinha assinada por todo mundo também. Essa promoção vai valer pro Brasil inteiro. Então, você pode participar. A gente vai colocar as regras daqui a pouco. Essa blusa é quem fez pra gente. O meu cheiro. Essa blusa é quem fez pra gente. Vocês já devem conhecer. É a Frida, da marca Frida. Muita gente viu essa blusa lá no nosso evento que a gente fez em São Paulo, no escondidinho. Muita gente comprou essa blusa. Foi um sucesso. E o que eu posso dizer com isso também é que vocês podem esperar várias coisas da nossa lojinha de esconderijo. Vem, lojinha! Alguém usou essa blusa? Eu. Mentira. Não, gente. Mas a gente pode... Você quer pagar como? Porque eu vou pagar qualquer pessoa. Dá pra gente passar aqui, ó. É, porque, ó. Ó, vai demais. Uh, eu quero essa blusa! Aqui, esfrega na minha. Eu quero essa blusa. Eu quero essa blusa. A Loranda colocou. Se a Iasmin customizar pra mim, eu quero muito. E, ó, que se quiser, eu customizo o mesmo palco de paipê azul, um negócio bonitinho que eu sei fazer isso agora. Negócio de carnaval. Negócio de bem, tem o barracão. Bacana. Alguém falou. Pode vir com a blusa, Gabi. Isso aí. Gabi, ela vai entregar no Brasil. Eu entendi. Ouvir dizer... Por favor, pessoa de Jericoacoara, negócio de Itacarica, entendeu? É, por Iba também tá aceitando. Fernando de Noronha é muito legal aqui, pessoalmente, pra você. Tessmit que é com o cheiro da Mirella. Gente, para tudo. Adriene Santos, manda a blusinha junto com o sutiã vermelho. Uau! Gente, só queria dizer pra vocês que vai rolar leilão do sutiã vermelho. É isso aí. Sabe o que eu vou botar na taça? Não. Mas vai rolar leilão do sutiã vermelho. Você vai dar um leilão beneficente. Eu sou. É, tia. Foi real. Foi real. Foi real. Gente, quem é do Rio e quem tem a possibilidade de ir pro Rio, comece a se programar. É só isso que eu quero dizer, porque vocês vão querer estar aqui. Caraca! É muito verdade. É muito legal. É muito legal mesmo. Então, quem é do Rio, ou quem é de perto do Rio, comece a se programar pra estar por aqui daqui a pouco. É verdade. Daqui a pouco. Eu vou avisar com antecedência. Mas comece a se programar. Lésia quer saber, pra mim, na verdade, vocês entregam o ar do obsívio? É o quê? Pra Minas Gerais, vocês entregam lá no município? É a bruta? Sim, senhora. Levo. Aí, tem uma que mora em Jericoacoara, hein? O que que é? Eita! Só vem. Eu vou levar, hein? Eu vou levar, hein? É a Thaís Magalhães. Isso, tá bom. E a Aiz, ouvi falar que vai abrir lojinha de esconderijo? Eu ouvi esse papo, que vai rolar uma lojinha de esconderijo. Eu ouvi um papo assim. Eu ouvi um papo assim. Eu ouvi vários papos. O que vocês gostariam de ver na lojinha de esconderijo, gente? Boa pergunta. Ah, tá boa. A Natasha vem junto com o Sutiã, eu quero. Vai, vai. Vai. Está vendida, Nath. Está vendida. Aquela que fala, não bate na mesa. E quando ela senta na mesa... Vai cair tudo. A gente vai acabar. Vai cair, vamos lá. O que que vocês querem da lojinha? Mandem sugestões? Gente, o povo tá falando aqui. Fala aí, gente. Fala aí, gente. Eu quero ver a gente da Portugal. Manda bem. Eu quero ver a gente. Eu quero ver a gente. Eu entrego pressionante. Compromisso. Se rolar na lojinha, eu vou à falência. Quero saber o que vocês... Só vai rolar a lojinha? Se vocês não esterem aqui, vocês querem na lojinha. Entendeu? Responda, gente. O que vocês querem na lojinha? As blusinhas da Malu. Camisa, caneca e quadros. Camisa, caneca e quadros. O que mais? Caneca. Caneca tá ganhando. Eu quero uma blusa com o cheiro da Yais. A gente quer a venda da Malu. Gente, a venda. A venda da Malu, a venda. A venda? Temos. Temos. Eu sou muito cheirada. Assistei muita coisa legal aqui, cara. Eu só não vou lá buscar agora, porque tá acabando a live. Gente, aí tem que é o pincel. Quem quer o pincel? Querem a camisa que a Mirela usou no episódio de hoje, que é linda. É. Não vai tá. Não vai tá. É muito linda, né? É muito linda. Querem um quadro da Malu? Tem quadro da Malu pra vender? Temos. Aproveita e manda beijo pra povo. Dá pra dar as quais. Capinha pra celular. Eu também vou pessoalmente empregada. Porto, já vou... Gente, capinha pra celular, pincel. Capinha pra celular é mais complicado, gente. Pra lojinha, moletom também. Estão pedindo moletom pra lojinha. Moletom, ó. Eu já tô dando aqui. Nem falei que... Tulceiras. Quero o pincel. O pincel. Põe a Manu na loja. Grande Manu. Manu. Manu, eu adoro que... Eu já assisti essa série algumas vezes. Eu sou produtora nessa série. E eu nunca conhecia a Manu. Queria a Manu também. Eu nunca conhecia a Manu. Eu queria muito também ter a Manu. Temos um produto exclusivo pro leilão. Temos pro leilão Aliança de Manu. Manu. Gente, não confus. Com esta Aliança. Manu. Ela tomou com o Patrícia e comeu o Raquel. O coador de campeã pode entrar também. O coador é meu. O coador é meu. Eles tão falando que o som tá abafado. Como é que resolve isso? O som da pessoa falou. Não tem como. O som da pessoa falou. É que você dá dor em um lado. Tá ótimo. Errei o nome. Desculpa. Ok. Não tem problema não. Aqui vale tudo. A gente muda o nome da personagem. Não tem problema. Onde vocês vão colocar os acessórios da Raquel? Pra jogo. Pra vender? Em algum momento eu vou colocar os anéis da Raquel pra jogo. E em algum momento não é agora. Gente, aproveitem. Perguntas para a Gabriela e para a Yasmin. Agora falta pouco. E eu estou... Tá acabando o tempo aí. 3x1. O que é que eu quero falar? Gente, eu tenho 10 minutos de live. Vamos lá, gente. O som tá ruim mesmo. E aí? Por quê? Nossa, por quê? Amanda, beijo trem. Beijo, Vitor. Gente, a internet é de vocês. Não é aqui, não. Abre aí. Eu quero o abridor de vinho. Eu quero o quadro da Marielle Franco. Esse aí... Esse tá na minha braça. Isso é maravilhoso, né? Mas eu... Eu uso eu do esconderijo na minha casa mesmo. Quero os acessórios da Folian. Eu uso de verdade o meu carnaval. Se você me encontrar... Tá vendo esse acessório aqui, ó. É, se você me encontrar o carnaval do Rio de Janeiro, você vai ver que eu efetivamente ando desse jeito. Olha, ele resende de todo mundo beija a Raquel. Eu também quero. Vamos leiloar também. Vamos leiloar um beijo de Tatiana Fernandes nessa live. Que tá de estar aqui. Não, mas a gente leu. Ainda mais com um beijo de Tatiana Fernandes. Calma, que eu não tô com vaquinha aberta. Eu tenho que abrir vaquinha também. Ah, tem uma coisa legal aqui, ó, pro leilão. Eu quero a camisa da... O escapulário da Malu, pra quem não sabe, é meu mesmo. Eu empresto, porque eu sou fofa. Lances a partir de 500 reais. Opa! A menina acabou de falar. Peraí, Babi Soares disse. Eu sou pobre, por favor, coisas baratas na lojinha, tá? Deixa comigo. Alguém falou que quer a camisa da Mara no episódio de hoje. A Mara, no caso, é a peça. Mara, eu... Mas a bruta é boa, é boa, né? É, a bruta é na minha casa. Eu posso leiloar. Eu vou dar uma coisa legal. Gente, como que faz pra mandar lembrancinha? Sempre pra galera do Esconderijo. Tem uma pessoa aqui que... Então, a gente tem o endereço da Caixa Postal. Caixa Postal. Tá aqui, a gente vai fixar no perfil. Hoje, quando acabar a live, a gente tem o endereço da Caixa Postal. Eu vou colocar lá, tá bom? Saludos da Argentina. Eu tenho uma coisa que vai falar. Olha, irmão! Olha só. É... Olha só. No último episódio dessa temporada, vocês vão gostar. Já adianta. E a Malu, ela tá com uma roupa muito legal. Eu vou dar a blusa do episódio de hoje, da Malu. E a blusa do último episódio da segunda temporada. Se alguém acertar o maior easter egg da segunda temporada. A segunda temporada tem um easter egg. Quem não sabe o que é um easter egg? São coisas escondidas que fazem sentido com uma coisa da série. Pode ter personagens de outra série, outra coisa, não sei o que. Mas não é o nosso caso. O nosso caso é dentro da própria série mesmo. Quem acertar... São duas coisas. Quem acertar uma das duas... Nem eu sei o que é. Sabe a juro. Eu sei, eu sei. Você sabe. Quem acertar uma das duas... Uma tem a ver com figurino e uma tem a ver com arte. É verdade. A gente sabe. A gente sabe. Uma tem a ver com figurino e outra tem a ver com figurino e arte. Quem acertar uma das duas, eu vou dar as duas. Olha, gente... Pode me mandar inbox. Esse é bom. Pode mandar inbox. Gente, temporada passada eu falei. Que quem acertasse o que muda necessariamente em todo episódio é ganhar um negócio que ninguém acertou, que era o logotipo. Ah, é verdade. Ah, é. Conta isso. Conta isso. O logo... Caso você não tenha percebido na primeira temporada, pode voltar pra assistir todos os episódios. O logo muda em todos os episódios. Ele vai se revelando. Então ele começa super difícil de ler e ele vai melhorando até ele ficar completamente claro que é no episódio 8 da primeira temporada. Na segunda temporada o logo não muda. Já é o logo aberto com no episódio 8. Agora, a segunda temporada tem duas surpresinhas escondidas. É verdade. As duas tem a ver com figurino e uma delas com arte também. Quem acertar ganha muita coisa. Quem? Então eu vou também não só desacupar. Gente, Lara Boretti diz. Não vale. Ela fala com a Yasmin pessoal. Pode falar. Pode falar. Não, ela falou. Yasmin está inventando isso tudo agora. Não, não, não. Não foi não. É real. Lery, ninguém te ensinou isso. Seja educada. Quem acertar o que vai acontecer na terceira temporada, ganhará o meu paninho. Mas deu da sorte, Gabriela. É o paninho da sorte. É dar o paninho e o meu chapéu. Aí eu quero ver. Eu quero ver. Eu tô... Cara, pode escolher uma coisa minha que eu vou dar. Quem acertar a terceira temporada eu vou dar um negócio. Que o argumento já tá escrito, viu, gente? Gente, eu não vou mudar. É quase impossível de acertar. Teve alguém que falou aqui uma coisa que foi boa. Falaram o quê? O que que falaram? Não, não vou falar. Eu vou ser doido. Eu falei que falou uma coisa boa aqui. Vou perder tudo que eu ofereci. Vai, já vai perder. Eu tenho problema com apostas. Eu tenho tanto que eu me gravar. Vai vir só e eles perguntam. A série foi inspirada em Perfume da Memória? Sim. Foi sim. Foi sim, né? Todo mundo aqui falando que quer casal Manu e Mara, hein? Manu e Mara ficaram muito bem. Ô, Manu e Mara. Shirley e Patrícia. Não temos a série. Que Shirley? Shirley e Patrícia fazendo. Me notem. Me notem, meninas. Foi super notado, Gabi. Ela fez piada aqui sem poder fazer. A Amanda tá te mandando beijo aqui atrás. A Amanda tá muito feliz na face da câmera, gente. Que ai, né? O nome da Patrícia agora é Shirley e Patrícia. É, acho que tá curtindo. Depois que a gente pode fazer a gente aqui. A Amanda, você pega aí. Não me manda em box, não, gente. Não me manda, não. Não me manda em box. Beijo, Yaj. Você é linda. Você que é, amor. Gente, olha só. Marcella Ropo entrou aqui distanciosa pra saber o resultado. Vai sair. Amanhã, né? Amanhã sai. O resultado pro ela sai. É amanhã. É amanhã. Gente. Olha aqui, ó. O que que a gente ia falar? É. Será que eu tô triste com a Marcella? Pode, vem. Vem cá, vem. Gabriela, rola a caneca da Frida entre tudo que você falou? Gabriela, tá fora de quadro. A minha caneca da Frida. A minha caneca da Frida. A minha caneca da Frida. Fora de quadro. Não, peraí. A minha caneca da Frida, se acertar, se acertar, se acertar, se acertar, eu dou. Inteira. Com licença. Você já ia usar isso. Gente, eu tô sozinha. Caraca, faz a mágica de jogar. Ai, que idiota. Os cachorros. Os cachorros. Gente, Marcela Rô, que tá na live ainda. Marcela, olha só. Cara, eu vou ser irmã de uma amiga minha, tá? Beijo pra sua irmã. Eu amo, Paterson. Cara, eu fiquei mal. Você tem ranço da menina Lourinha. A menina Lourinha sou eu. Eu acho que você me conhece. Você tem lance de mim. Amanda Dory te viu nascer, quase. Cara, te vi nascer. Ela tá rindo muito, Amanda. Olha só, eu fiquei muito triste. Isso foi uma coisa que me magoou, de verdade. Ficou chateada. Eu fiquei chateada, eu fiquei aqui, ó. Mal. Ficou deprimida. Não queria mais fazer live. A gente tava falando pra ter live. Marcela, não, cara. Não tem lance de mim. Não, não sei. Fiquei muito triste. Porque muitas pessoas falaram. Estavam falando de mim, tudo bem. Mas você, Marcela. Mancada, hein, Marcela? Eu conheço, sim. Fica mal, não. Ela tá dizendo. Aí, Marcela, já era pra você aqui, ó. Meu voto. É o meu voto, mano. Deu um, hein, Marcela. Deu um. Mancada. Se não. Eu tava gostando de ficar no lugar da Ieda. É divertido. É muito legal. É legal. É legal. Marielle presente no episódio da Silvia, ali no livro. Não é essa surpresa. O livro da Silvia, claro, ele... Nada é por acaso. Tinha duas pessoas que falaram coisas que... Ai, ai, escutei aqui. Você mudou um pouquinho, hein? Ai, ai, tá achando que ninguém tá prestando atenção? Mas tá todo mundo prestando atenção, ai, ai. Vocês são maravilhosos, gente. Agora, então... Tem comentários, assim, que a gente lê, que são incríveis, sabe? O nível de atenção que vocês têm com a série, todos os detalhes, é maravilhoso. É muito legal ver a galera elogiando figurino, porque tudo isso é muito pensado, entendeu? Não é qualquer coisa. É, não é assim, vamos ligar a câmera aqui e gravar esse roteiro. É muito pensado. Inclusive, pra gravação na casa da Silvia, pode falar, né? Vocês viraram no edicarte, foi... Teve que virar a noite montando a casa, vocês viraram na casa da Silvia. Vocês conhecem aquele lugar ali, ó? Conhece esse ângulo aqui? Raquelzinha deitada naquele sofá ali, ó. Não, Raquelzinha deitada naquele sofá ali. É, a gente teve um problema previsto. A cadeira, olha a cadeira. A cadeira, a cadeira, a cadeira já, a casinha, a cadeira. Quem acertar tudo que vai acontecer na temporada, ganha a cadeira. Ganha a cadeira. Trabalhamos com verdade. Ganha a cadeira. Aqui, nessa posição, foi uma das primeiras cenas. Quero encontro na caverna, Ju. Encontro na caverna. Quem é essa pessoa? Quem é você, senhor? Ju, ó. A série é cheia e muito breve. Vai ter encontro no caverna, tá bom? Vai, né? Sim. Vai, vai. Caverna, bota fogo. A gente vai fazer um ano especial aí pra vocês, cara. Vai ser incrível, incrível. Caverna, um bar super, cara, amigo, assim. As pessoas super apoiaram a gente. E eu acho que tem uma coisa que a gente tem que falar. Não é todo lugar que a gente, sendo LGBT, se sente bem-vinda. E o caverna é um dos bares do Rio de Janeiro que mais levanta a bandeira. Apesar de não ser um bar gay, tá? É um bar, o antigo que a gente fala, né? É GLS. Super aberto, super gay friendly. Quem estiver no Rio de Janeiro, quem for do Rio de Janeiro, vai lá, vai feliz, vai com a namorada, vai com a namorada. Pode dar a mão, pode dar beijo, pode pedir bebida. Pode falar que conheceu os funderijos. Todo mundo lá é incrível. E é um bar super aberto. Vai sempre te acolher. Eles recusam a servir bebidas para homofóbicos, tá bom? É isso mesmo. Então, pode ir que você vai se sentir seguro, você vai se sentir segura. Você pode ir com seu namorado, com sua namorada. Isso é incrível. E só para constar, a Malu vacilona que não beijou na arinha. É, tudo bem, gente. Tudo bem. Não, tudo bem. Brincadeirinha, gente. Estou perguntando se a Malu está à venda. Malu, você está à venda? O que é isso? A Malu está à venda. Nós podemos negociar. Vamos falar de valores. A Malu está à venda uma coisa. A Mirela está à venda a outra também, né? Gente, assim, vamos falar de valores. Como é que a gente está precisando, né? Como é que a gente está precisando? Gente, está acabando, né? Está acabando a live. Beijo para vocês. É uma delícia estar aqui, dividir esse momento com vocês. Esse episódio realmente foi... Deu o que falar. Deu o que falar. E mais uma vez entramos em Mais Levantes. Beijo. Obrigada. Estamos o tempo todo nos Mais Levantes, a cara. Gente, sim, no oitavo episódio, vamos ter live com o máximo de pessoas do elenco que a gente conseguir, né? Eu, no caso, estarei voltando da Colômbia, correndo a pé para tentar chegar, tá bom? Então, vai ter live. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada por todos vocês. Valeu. Valeu, valeu. Um beijo. Beijo. Agora, a gente sempre espera um pouquinho, porque dá um delay para não terminar em cima de todo mundo. Você, tipo, aí, fingindo que vocês só estão dando tchau. Dá um vinho. Bacana, olha isso aí, ó. Bacana. Bacana. Pode dançar. Pode dançar. Vamos? Um beijo, gente.